A gente conversa agora com o prefeito de Abelardo Luz, Nercis Santin, vamos saber como é que estão as coisas por lá. Prefeito, seja bem-vindo à Rede Princesa, bom dia. Bom dia, Guilherme, bom dia à Rede Princesa, é com muito prazer que hoje a gente está aqui conversando, falando bem das coisas que estão acontecendo no nosso município. Prefeito, falando em falar bem, Abelardo Luz tem aí na sua história agora a maior obra do Estado acontecendo lá, foi ainda anunciada pelo governador Moisés e as obras estão de vento em popa. É claro, uma obra do governo do Estado, mas a gente começa aqui pela SC480, vai até 155 e já vê obra acontecendo por lá, né, prefeito? Realmente, Abelardo Luz está de parabéns, ele está no melhor momento que está passando, o governador do Estado nos ajudou muito, o governador Moisés, e esperamos também que o Jorginho está fazendo um grande trabalho, terminando as obras que estão acontecendo em Abelardo Luz. Então, nós, como prefeito de Abelardo Luz, achamos que Abelardo Luz está num momento muito bom. Prefeito, a primeira vez que eu fui andar de balsa na minha vida foi em Abelardo Luz, e parece que o senhor vai acabar com o barato das crianças lá, mas, por outro lado, é um alívio para quem mora lá no interior, prefeito? Ô, Guilherme, isso é um prazer muito grande você me pedir isso, porque na primeira vez que a gente foi prefeito em Abelardo Luz, eu já sonhava com aquela ponte, com aquele povo sofrido, aquele povo que morreu gente na água, então que dá uma ligação a todos no nosso assentamento, e saber que aquele povo precisava disso, e nós tivemos essa grande oportunidade com o governo Muzés de lhe dar essa obra para nós. Então, acredito que o povo de lá nunca mais vai esquecer dessa grande obra, por exemplo, que passavam por uma balsa, onde esses dias atrás, na chuvarada, levou a balsa embora, nós a reformamos, ajeitamos ela até terminar a ponte, mas quero te dizer que esse ano, se Deus quiser, o povo vai passar por cima da ponte da Capão Grande. Tem uma previsão já para o término da obra, prefeito? Realmente queremos, está quase toda pronta, então as vigas vêm de fora, elas vêm montadas, mas está tudo, praticamente, está todos os pilares feitos, então, sem dúvida nenhuma, eles querem entregar, o nosso contrato é para entregar esse ano. Que boa notícia, né? Ô, prefeito, no seu primeiro mandato, um dos marcos foi, em conjunto com o nosso querido amigo Celso Matiolo, a construção lá de um grande frigorífico, que gerou centenas e centenas de empregos, inclusive até hoje, mesmo mudando a gestão, o pessoal sai aqui de chanchere para trabalhar lá. Como é que está essa pegada da geração de empregos hoje em Abelardo Luz? Realmente, na época, tivemos um momento difícil com o Matiolo, mas o Matiolo foi uma pessoa que nós deu o primeiro pontapé no emprego de Abelardo Luz. Veja bem que, na época, nós construímos, o Matiolo construiu um frigorífico, onde todo mundo duvidava, porque a obra era muito grande, que ele estava investindo em Abelardo Luz, e hoje está lá o frigorífico com a Aurora, empregando, direto e indireto, 1.800 pessoas. Então, Abelardo Luz saiu na crise e, depois desse momento, só cresceu. Então, vem gente de todo lado, vem no assentamento, vem daqui de Sancheri, vem de Crevelândia, vem muita gente trabalhar em Abelardo Luz. Então, Abelardo Luz está crescendo cada vez mais. Também a fábrica da Algoche que está se instalando lá, não é? Então, eu quero te dizer que nós tínhamos um frigorífico de peixe lá antigamente, então, faliu. E aí, nós, entrando em contato com a Algoche, nós trouxemos ela para lá e está empregando hoje, reformamos a agria frigorífico e hoje está com 100 funcionários já dentro do frigorífico. E já temos um contrato feito com eles, inclusive, queremos inaugurar ainda esse ano um pavilhão com 4 mil metros e vai empregar mais 400 funcionários. Então, Abelardo Luz cada vez cresce mais. E, vamos dizer assim, vai faltar gente para trabalhar, porque emprego tem bastante. Ô, prefeito, como é que está a questão com o vice? Me parece que não andam muito bem as coisas entre vocês dois lá, não? Pelo que disse o vice-prefeito na última semana, que entrevista a nossa programação. Então, veja bem, Guilherme, eu até não sei te dizer o que aconteceu com o nosso vice. Eu sempre respeitei ele, embora que ele não aparece nunca na prefeitura. Quando ganhamos a eleição junto com ele, ofertei a secretaria que ele quisesse. Realmente, ele rejeitou todas elas, não quis nenhuma. O último, chamei ele para a festa do município, para ele assumir como presidente. Eu realmente não quis de novo. E ele veio aqui falar mal da gente, eu acho que é uma coisa muito feia. é falar mal de um prefeito que trabalha tanto, um governo que está indo muito bem, e ele não comparece, e ainda vem aqui dizer que eu só ganhava eleição, que tinha uma pesquisa, que ele só votaria para mim, se ele fosse meu vice. Eu fico envergonhado com isso, porque quem chorava para ser meu vice foi ele, não fui eu, não que pedi para ele vir. Agora, prefeito, chegou a haver alguma ruptura entre vocês, porque a gente acompanhou, o senhor entregou a prefeitura para ele duas vezes, e isso só acontece quando há um bom relacionamento, pelo menos aqui em Xancherê é assim. Chegou a acontecer alguma coisa entre vocês, alguma discordância, alguma discussão, para deixar o vice tão chateado assim? Sim, realmente fica até chato a gente falar isso, mas a única discussão que houve, não houve discussão. Nós tivemos a eleição da Câmara lá, que foi para dois anos, e é onde ele quis apoiar um candidato da oposição. E esse candidato à oposição não era do nosso governo, ele fazia muitas críticas, Então, nós queremos cumprir o que nós tínhamos tratado, nós fizemos o primeiro mandato lá com o PT, que tem quatro vereadores, e eles prometeram que o segundo mandato seria do PMDB. Então, eu quis ficar com o meu partido, apoiar o meu partido, que inclusive foi o seu tio da Câmara, que hoje é o presidente, e nisso houve uma revolta, porque ele queria apoiar outro candidato. E eu achei que isso não era possível, nós deixar o nosso companheiro, o nosso amigo do partido, para apoiar uma pessoa da oposição. Então, aí houve alguma coisa, e ele se revoltou com isso, e hoje ele faz crítica ao nosso governo. O vice-prefeito chegou a dizer que nunca mais quer ser seu vice, que não vota no senhor. As eleições para 2024 estão chegando. Existe alguma possibilidade de repetir essa dobradinha? Eu até falo em tom risonho, porque do lado dele é certo que não. E do lado do Nersi Santin? Realmente, veja bem, Guilherme, eu acho que agora é difícil, né, haver essa dobradinha. Mas dizer assim para ele, que eu sou uma pessoa que perdoa todo mundo, a hora que ele se perdoar, vir pedir desculpa do que ele está falando, bobagem, dizer que eu só ganhava eleição com ele, que eu tinha uma pesquisa, ele está mentindo para o povo, não semente, eu acho que o político deve ser mais sério, deve falar a verdade. Quem chorava para ser meu vice foi ele, inclusive eu tenho testemunha disso, que não é verdade o que ele fala, e quero daqui o nome das pessoas, justamente para ele saber que eu estou falando a verdade, e para a sociedade saber, nós estávamos numa equipe, lá de sete, oito pessoas, e eu estive na convenção do partido naquela época, e fui lá e disse que eu não queria ser o candidato. Aí, essas pessoas, olha, vamos correr a eleição, Santinho, não quero, fui embora. E aí, vieram e me ofertaram, o Júnior Bodanese, de nosso vice. Veja bem, nós já tínhamos uma intriga antes, porque quando eu fui prefeito, no passado, onde eu fui caçado, que ele mesmo conta, que fui caçado por duas vezes, eu tinha, assim, um receio, sabe, de ser candidato e ser perseguido novamente. Então, não queria ser. Peguei, dizer a verdade, fui embora, olha, eu não sou candidato, era um outro candidato. Meu pai chega lá e me pega para um braço, pai, nós vamos ter que servir o nosso povo, vamos lá e vamos ser o candidato. Realmente, fomos lá, voltamos lá. Então, tinha o seu Alessio, que é tio dele, tinha o seu tio, que é padrinho político dele, que hoje é o presidente da Câmara, tinha o doutor Diogo Goulart, que todo mundo conhece, tinha o professor Pedrinho, tinha o Alessio, tinha o Teia, todos sabem o que esse cara pediu, perdão de joelho para ser meu candidato, queria ser meu vice, para me ajudar na prefeitura. Infelizmente, deu o contrário. Hoje, fala mal da gente e não me ajuda a fazer nada. Realmente, nem aparece na prefeitura. O prefeito, para a gente encaminhar para o fim, tem uma situação que está muito mal explicada, que é a questão da rede feminina de combate ao câncer, lá de Abelardo Luz. Um lado diz que uma emissora de rádio havia ganho terreno, porém não quis construir a sede e agora decidiu repassar esse terreno para a rede feminina, para que eles possam, de fato, então, fazer a sua sede. Existe um argumento legal de que você não pode repassar o donativo sem que antes passe para o seu legítimo dono. Nesse caso, a prefeitura, que foi o primeiro doador. E aí também há uma outra versão que diz que o senhor não quer repassar esse terreno para a rede feminina de combate ao câncer. O prefeito não quer? Realmente, Guilherme, veja bem o que ele está fazendo. Ele está fazendo uma campanha, uma política em cima das pessoas, da rede feminina, que é onde a gente respeita muito, porque é pessoas que trabalham sobre as pessoas que têm câncer, fazem um grande trabalho em Abelardo Luz. e a verdade acontece o seguinte, que esse terreno, eles ganharam esse terreno no tempo do governo passado para eles construírem a sua rede própria. Mas, como não construíram esse terreno, teria que voltar para a prefeitura, onde o Ministério Público, mesmo, está pedindo que volte todos os bens que não foram construídos em cima voltam para o município. Realmente, quando eles viram isso, ele veio e disse, olha, eu quero voltar com esse terreno, a Rádio Rainha das Quedas quer devolver esse terreno, mas que seja doado para a rede feminina. Tudo bem, não tem problema nenhum, mas tem que voltar. E falamos com os nossos procuradores, o que é que disseram? Então, tem que voltar para o município e ser repassado para a rede feminina. Tudo bem, não tem problema nenhum. O que é que acontece? Isso demorava muito, tinha que ir para a cartória e tal, e a rede feminina veio, olha, para ir mais rápido para vocês, nós podemos doar outro terreno para vocês. Passamos a lei para a Câmara, para a Câmara do Vereador, e vocês escolhem, nós temos aí de quatro, cinco terrenos que é da Prefeitura, vocês escolhem aquilo que vocês acharam, e foi a escolha que as pessoas da rede feminina fizeram. Então, o que nós fizemos? Estamos resgatando esse terreno de volta e já estamos doando outro terreno para que a rede, fazer uma troca, mais ou menos, para que a rede feminina consiga construir a sua sede também. Então, esse terreno que vai ser repassado agora foi a própria rede que escolheu? Realmente, foi a rede que conseguiu, então não teve problema nenhum. Eu não sei por que ele faz essa confusão assim. Praticamente, nós trouxemos esse terreno de volta, eles entregaram de volta, e nós demos outro, porque esse demoraria muito. E, realmente, esse terreno que nós temos doando hoje, que vamos assinar a escritura amanhã, veja bem, demora o que está acontecendo no cartório, mas não demora, todo mundo sabe. Mas estamos assinando a escritura amanhã para entregar para a rede feminina. Está certo. Prefeito, me resta te agradecer por esse bate-papo, por topar vir conversar com a gente. E o que importa é que, de fato, a rede feminina vai ter o terreno deles para poder construir e continuar realizando o trabalho que é de suma importância. E, no mais, a gente espera que vocês se resolvam, porque quem sofre é a população. É, realmente, essas intrigas é ruim, mas eu não tenho medo disso, porque, justamente, ele nunca me ajudou, ele nunca fez nada na prefeitura. Ele só, ultimamente, antes, não me estrovava, mas também não me ajudava. E, agora, ultimamente, ele está estrovando. Ele está falando mal do município, da administração, onde tem uma administração hoje que é Abelardo Luz, cresce todo dia, trazendo emprego, trazendo asfalto, fazendo o que nunca aconteceu em Abelardo Luz, pagando os funcionários todos os dias, comprando máquina nova e pagando. Não devemos praticamente nada para ninguém. Então, eu não sei qual é o fundamento dele criticar. Talvez ele pense em ser candidato à prefeita, pode ganhar, como pode perder, mas ele tem que achar um partido, se candidatar, e, se ele ganhar a eleição, tudo bem. O senhor é candidato à... pré-candidato à reeleição? Eu realmente ainda não gostaria de confirmar isso, mas acredito que... eu acho que vamos ter, que cumprir mais quatro anos, o governo está bom, eu tenho uma equipe muito boa, e hoje eu quero só agradecer a equipe de governo que a gente tem aí, que dá ânimo para a gente dizer, volto às urnas, para fazer mais quatro anos. Acredito que, mais quatro anos, a gente vai fazer um governo cada vez maior. Tá certo. Muito obrigado, prefeito. Obrigado, obrigado a vocês, quero agradecer esse momento, essa oportunidade que dá aqui, para declarar ao nosso povo de Abelardo Luz, a verdade do que o nosso vice vem falando aqui na Rádio Princesa, dizer assim que não é assim que se faz, eu acho que a gente tem que ser parceiro, quando a gente ganha uma eleição junto, devia terminar junto, realmente não dá mais, então, faço a questão que o prefeito não pense mais que manda alguma coisa na prefeitura, que isso não manda mais nada. Muito bem, vale lembrar que a Rede Princesa segue à disposição para ouvir todos os lados da história. Nós conversamos com o prefeito de Abelardo Luz, Dersi Santin, aqui na Rede Princesa. Obrigado.